... Desses cara preta! H lament... ai filia da fu... Ah o fãra deixe caro um espírito Grãos Herói! Muito bom! Nicholas, preciso te contar uma coisa... O que? Tô grávida... Como? Acidente... Acidente! Tropeçou e caiu no pau, foi! Peraí! Ó, pega essa peça aí, viu? Ia mandar uma coisa grazinha... Desistir... Não sei porquê... Desistir, né? Tranquilo... Muitas de vocês perguntaram o que que esse botão aqui faz... Peraí, eu não consigo virar a câmera, mano... O que que esse botão aqui faz? Ele abre esse vidro que fica aqui em cima, tá ligado, mano? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó... Como é que é, tá ligado? Galera, perdi o vidro, galera! Puta merda, galera! Tá um barulho infernal agora, meu Deus do céu! É... Bom, vamos tentar continuar o vlog mesmo... Eu acho que perder aquele vidro não faz muito assim... A gente... Perguntaram também o que que essa alavanca aqui faz, ó... Se você puxa ela... Cuscoi bem quentinho... A margarina boa por cima... Cuscoi bem quentinho... Cuscoi bem quentinho... Cuscoi... Cuscoi... Fala minha... Cuscoi... Vai descer... Rapaz, aqui no Ceará tá tanto calor... Que até as torneiras tão com sede, viu o que que acontece? Ao invés de sair água... A bicha tá aí bebendo água, mano... É coisa do satanás! Olha o trabalho do Wagner... Era o que, Wagner, até o trabalho? Com o centro negra... E por que que tem o Kid B... Olá, se vocês quiserem dar uma força lá no YouTube... O link vai tá no perfil do Quai... Lembre que o Palmeiras não tem... Mundi? Quai, seu app de vídeos curtos...